Fica agora a cabeça, não fique triste, oh não Porque para você assim, ainda diz que Deus esqueceu Mas ele não esquece os seus, pois ele está contigo aí Deus já mudou seu cativeiro, oh, repreendeu o devorador E agora sua cabeça, deitou uma posse da vitória Pois sua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta, se você chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta, ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor, essa é a vitória que Deus te mandou Solte para cima, atravessa abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de idos, ah, já entrou na guerra para guiar Ouça a corrente caída ao chão, você está livre até pra voar E voa agora nas águas do vento Pois a vitória é tua, é tua A vitória é tua A vitória é tua, é tua Ah, já entrou na terra E agora nas águas do vento E a atépouso as versos vc Eu comecei, nossa